O total de quadros hoje da BF é 1.250 pessoas ou empresas que são associadas, mais de 1.100 empresas. E essas têm um turnover bastante baixo em relação ao mercado. Agora, todo mês a gente perde 15 a 20 empresas mensais que deixam de fazer parte do quadro. Não necessariamente porque morreram, mas deixaram de ter interesse. Mas grande parte dos problemas está justamente nessas que não estão filiadas. Já estou há 10 anos como executivo da BF e fui diretor do McDonald's na BF por 4 anos. Na gestão anterior a minha, assumi o cargo de diretor executivo. Passei por todas as áreas de companhia, comecei como gerente trainee, assumi a gerência, supervisão, gerência geral, atendimento a franqueados. Depois fui diretor de treinamento, diretor de operações, inclusive do Rio de Janeiro, com 140 restaurantes diretos sobre a minha tutela. Fui o primeiro executor desse programa de treinamento para toda a América Latina, dentro do núcleo que foi desenvolvido no Brasil, da HU. Nessa época, a Universidade do Hamburgo só tinha três no mundo. O Brasil foi a terceira universidade a ser fundada. Então, tenho muito orgulho disso. Exerci durante algum tempo um papel muito de interface para a América Latina toda. É muito interessante que a pessoa faça uma delimitação de área para evitar conflito entre franqueados e franqueadores. Bom, hoje a questão do master franqueado já não deixa, não é nem muito recomendável para o território nacional. Principalmente se a empresa for estrangeira, não é a principal recomendação que a gente faça. Até porque o Brasil é muito grande, tem muitos mercados que foram desenvolvidos, principalmente no interior. Então, não tem muito sentido mais a figura de massa em território brasileiro, a não ser que você delimite um território muito pequeno. Porque senão você deixa... Não é como no passado, que você precisava realmente de uma pessoa desbravadora, porque hoje o mercado já é muito competitivo. O Brasil tem 2.700 marcas, é o terceiro mercado mundial de marcas. Então, realmente a questão do master está ficando em desuso. Hoje você tem ou franquias individuais, ou então você tem desenvolvedores de áreas, onde aí você é responsável por toda a expansão e sequer pode subfranquear. Então, você atua como franqueado, mas não pode subfranquear. Então, essa é uma tendência de mercado que está acontecendo atualmente. Agora, com relação à questão da área, muitas vezes o que acontece é que uma determinada área, em função das mudanças urbanas que a gente tem, acontece que às vezes você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, Barra Fundo. Então, foi o núcleo empresarial que surgiu do nada. Então, havia estação ferroviária, havia alguns poucos prédios, e de repente começaram a construção de escritórios e residências em grande número. Então, você aí cria um mercado. Então, se você tinha um franqueado naquela região, você tem que reavaliar o mercado. E o primeiro conselho que eu dou é, sempre deve considerar o franqueado como potencial expansor dessa marca. O principal ponto de atrito entre franqueador e franqueado é com relação ao fundo de promoção. Nem sempre as empresas são tão transparentes assim, nem sempre tem a preocupação de colocar um franqueado à frente também de uma comissão que vai avaliar todo o programa de marketing da empresa e toda a alocação de recursos. Então, esta realmente é uma fonte de atrito permanente e cabe a nós, como orientadores da ABF, trazer essa posição de mercado para ser cada vez mais transparentes e para cada vez mais envolver o franqueado também na discussão dos rumos de marketing que a empresa tem que ter. Que conselho você daria para novos franqueadores para não terem esse tipo de problema? Bom, em primeiro lugar, seria conveniente criar uma comissão de franqueados para ajudar a empresa junto à diretoria de marketing a decidir quais são os melhores programas, quais são as melhores soluções. Hoje, um franqueador que não tenta juntar ao seu sistema inteligência de mercado, ou seja, usar todo o conhecimento de mercado, conhecimento estratégico que também os franqueados têm e trazer boas ideias para incorporar ao seu sistema, é uma empresa que está fadada ao insucesso. Você não pode ter sopa que todos botam a colher, porque para isso existe a formação de alguns conselhos. Esses conselhos têm que respeitar toda a hierarquia da empresa. Então, um conselho de produção, um conselho produtivo e um conselho que quer tomar as melhores decisões. Naturalmente, as melhores decisões não passam por estouro de budge ou por valores a mais que o franqueador tem que aportar para o sistema. Se é um sistema cooperativo, você tem que analisar despesas, receitas e quais os meios mais efetivos que estão sendo usados. Hoje, por exemplo, a mídia social é uma que está levando muitos recursos dessas cooperativas. Então, o estudo pertinente de cada uma dessas utilizações de recursos é, sem sombra de dúvidas, a maior possibilidade que existe de evitar conflitos. Fala da comissão de ética da ABF. Bom, a comissão de ética é ultra importante porque, a princípio, ela já faz uma análise de aprovação de todo membro que vai ser membro da ABF. Então, nessa análise, é uma visão completa sobre o contrato de franquia, sobre a circular de oferta e a assinatura de um termo de que esta empresa, para ser membro associado da ABF, se submete a esta comissão. E esta comissão, naturalmente, não entra no mérito de julgamentos econômicos, financeiros ou de concorrência, mas entra na questão ética, analisando profundamente. E a gente considera questões éticas, inclusive, aquilo que o franqueado promete ou coloca no contrato e depois não cumpre. Então, aí ele está infringindo as normas éticas do seu contrato. E isso, todo caso que é apontado por algum franqueado, é levado à comissão, é iniciada uma investigação. Num primeiro instante, a gente convida a empresa para prestar esclarecimentos e depois vai avançando nesse processo. Então, já houve casos de desligamento na época. Uma das empresas foi desligada totalmente dos quadros associativos. Hoje, existem duas empresas que estão suspensas de atividades no nosso meio, justamente, infringirem a questão ética. Então, essas duas empresas se encontram suspensas por prazo indeterminado. Existem outros casos, a maioria deles, que a gente conseguiu chegar a um acordo e reverter todo o processo. Então, houve um contato muito direto entre o franqueado e o franqueador e eles se acertaram e aí a gente não precisou seguir adiante com os processos. O principal problema é promessas não cumpridas. Então, a empresa mostra um contrato e que eles prontificam da assistência, da consultoria, tem métodos de eficiência de treinamento, capturação de mão de obra, ajuda em todos os sentidos e acaba não acontecendo. E hoje, existe uma certa tendência, né, Daniel? Você sabe que as micro franquias têm vindo aí com toda a força, né? Já houve casos também em algumas empresas que usaram um tipo de pirâmide financeira. Então, pra nós, pirâmide é aquele ganho que uma empresa tem baseada só na assinatura de contratos. Então, ela não desenvolve uma sistemática pra ter uma manutenção da rede, né, como da consultoria, se você não tem rendimento pra isso e se depende só da venda de franquias. Então, isso a gente chama de pirâmide. Essa pirâmide é muito perigosa para o sistema porque uma empresa acaba vendendo muito mais do que a capacidade de mercado que aquela marca tem, ou até a preparação que a empresa tem pra dar acompanhamento pra tal número de franqueados. Esse é o principal problema. Quando a gente elabora anualmente os números de franquia, a gente faz uma varredura no território nacional e vai pesquisar sites, vai pesquisar notícias de jornal, notícias de revista. Toda informação que a gente tem sobre uma empresa que esteja fazendo franquia, a gente vai em busca dessa informação. Então, naquelas em que a gente tem apurado, muitas delas, às vezes, nem aparecem como franquia, disfarçam sobre o nome de licenciamento, sobre o nome de cooperativa. No fim, usam um contato de franquia que não é realmente um contrato de franquia. Então, muitas dessas empresas a gente sabe que abre. Então, a primeira opção de crescimento numa loja muito próxima ao franqueado, a opção deveria ser dele. Agora, se ele não tem a condição de assumir uma segunda unidade, ou você fez um mau treinamento, ou um mau recrutamento, ou então talvez não valha a pena manter-o também dentro da rede. Obrigado. 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 Obrigado.